E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se ainda não for inscrito, já te convido você a descer aqui, arrasta a telinha pra cima aí, vai lá no botãozinho vermelho escrito inscrever-se, clica nele e ativa as notificações pra ficar por dentro aí de todos os vídeos que tá acontecendo aqui no canal, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de uma coisa que faz um tempinho que eu tava querendo comprar, que é o tal do fone Bluetooth, ou Bluetooth, não sei como é que você pronuncia aí. Fone sem fio, pra celular. E eu andei dando umas pesquisadas cheio de vários preços e de várias qualidades e vários preços. Mas eu queria testar um bem baratinho, bem em conta, pra trazer aqui pro canal, pra mostrar pra vocês uns fones que qualquer pessoa praticamente pode comprar. Então, pesquisando na internet, achei na Gearbest este aqui, ó. Esse aqui é um fone, tá? Ele não tem marca, você pode ver aqui, ó. É uma marca bem desconhecida, ele vem nessa caixinha aqui, tá? É um fonezinho barato e acredite se quiser, cara, eu paguei R$1,99. R$1,99 foi o que eu paguei nesse bichinho aqui. Não foi taxado. Chegou, acho que com uns 20 dias, mais ou menos, foi o tempo que levou pra chegar. E olha que eu moro no interior de Rondônia, no caso aqui, na região norte do Brasil. Então, aí chegou aqui e agora eu vou testar ele pra mostrar pra vocês a questão de conectividade, como que ele conecta, distância que ele funciona do aparelho, tudo isso a gente vai fazer nesse vídeo agora. Então fica aí, acompanha, se você tá interessado em pedir um fonezinho, ó. E eu já adianto, pessoal. Me surpreendeu. Sinceramente, me surpreendeu bastante. Então, bora pro vídeo. Bem, pessoal, então aqui tá o fone. É isso aqui, ó, Sport Headset, né, Bluetooth 4.1, assim diz ele aqui, mas eu acredito que não seja tudo isso. Aqui do lado a gente tem aqui, ó, Import CMOS Chip Voice, é o Answer. O Answer, no caso, ele pode ser usado pra ligação também, você pode atender as ligações por ele, tá? Aqui, ó, falando, ó, modos de ligação, modos de música, tá? Interessante essas informações aqui. Na parte de cima não tem nada, na parte de baixo também não. E aqui atrás a gente tem as informações técnicas aqui dele, né? Bluetooth versão 4.1, esportes, não sei o que lá, conectividade hora e dez. Distância máxima de dez metros, a gente vai testar essa distância pra ver se é realmente isso, tá? É, microfone embutido, é, a alimentação dele é de 5 volts e 130 miliamperes, né, assim eles dizem. E o tempo de carga dele, isso que me deixou bastante impressionado. Trinta minutos é o tempo de carga dele. E a duração dele em fala, em chamada, falando, é de mais de quatro horas. E a de música também é mais de três a quatro horas. Eu testei esse aqui, galera, no meu trabalho, eu entro no serviço, no trabalho, no caso eu começo a trabalhar mais ou menos oito horas. A hora que eu começo a trabalhar é de sete e meia, mas vamos por oito horas da manhã. E eu saio uma hora da tarde. Eu usei durante o meu serviço todo esse fonezinho aqui e eu cheguei em casa ainda com bateria. Então ele durou mais de quatro horas escutando música direto no celular pelo Spotify e funcionou 100%, beleza? Mas vamos ver aqui o que vem aqui dentro. Então vamos abrir aqui ele. Ele vem assim, ele vem aqui dentro. É simples, ó. Aqui dentro não tem mais nada. Só vem isso aqui mesmo, ó. Aqui, ó. É o fone. Tá? Ele vem enroladinho aqui. Opa, até caiu aqui o trenzinho aqui. Vem isso aqui, ó, que é pra você plugar nele aqui e colocar na camisa. A gente vai usar ele quando a gente for fazer o teste lá fora pra ver a questão da distância, beleza? Então vem isso aqui. Vamos deixar ele aqui do ladinho aqui. E aqui vem o fone. Vem esse cabo. Ele não vem com carregador. Ele só vem com esse cabo aqui USB que você pode usar aí o carregador do seu celular ou pode usar a entrada USB do seu notebook pra carregar. É um cabo pequeno, tá? Até que a qualidade é mais ou menos, tá? Mas tá bom. É isso aqui. Vem esse cabo. Vem um manualzinho aqui, ó. Que inclusive é em chinês, coreano, sei lá. E vem em inglês também aqui do outro lado, aqui, ó. Tá? De um lado é em inglês e de outro lado é coreano, já pode ser lá. É em canji, sei lá. Letra é diferente. Beleza. E aqui vem ele. Ele é dessa forma aqui, ó. Ele só é isso aqui, galera. É ele. Aqui os dois fonezinhos. O cabozinho pequeno. E esse, isso que eu achei desvantagem, esse trambolhozinho que fica pendurado, tá? Isso eu achei desvantagem. Aqui é um botão de menos pra você diminuir o volume, pra você aumentar. E pra você dar stop, play, pause ou você passar, atender a chamada, beleza? Ou encerrar a chamada. Do outro lado não tem nada. Aqui é a entrada USB do, tá? Que é USB, mini USB, né? Nem USB tipo C. A construção aqui desse fone, cara, eu achei, não achei tão boa, tá? Ela não é. Ela simula ser um fone tipo aqueles do iPhone, mas não é, tá? Eu notei que ele dá um som até mais ou menos bom, mas não é lá essas coisas não, tá, galera? E ele sai um somzinho por aqui. Quando você coloca o dedo, quando tá na sua orelha e você tampa isso aqui com o seu dedo, você nota uma diferença no som. Ele é duro, ele é rígido, é um plástico duro, tá? Mas não achuca o ouvido não, galera. Dá de usar de boa pra fazer caminhada, pra fazer esses negócios. Então ele praticamente só é isso. Agora a gente vai fazer a conexão dele no celular pra gente ver como que é a conexão dele, beleza? Ok, então pra ligar ele, a gente vai pressionar aqui o botão do meio, aperta, segura. Ele vai acender esse LED aí azul e piscando. Quando ele ficar nesse modo aqui, ele tá aguardando a conexão. Bom, então nós vamos pegar aqui um celular aqui, vamos ativar aqui o Bluetooth desse celular aqui, aperta, segura aqui e vamos buscar aqui o Bluetooth, buscando. Muito bem, vamos ver aqui. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Ele tem que detectar ele, é procurar, né? Ele vai aparecer aqui na listagem. Ele é bem simples a conexão dele, isso eu achei interessante, porque, ó, aqui, já apareceu aqui, ó, S6. Você clica aqui nele, ele vai parear. Ele dá uma mensagem aqui no fone, tá? Quando ele tá pareando, ele dá uma mensagenzinha aqui, um som, beleza? Bem, pessoal, então eu tô aqui pra fazer o teste aqui do fonezinho, tá aqui ele, o fone Bluetooth. E eu tô aqui com o smartphone. Eu tô aqui na praça do meu município, ela tem mais ou menos daqui até onde eu vou. Vai dar mais ou menos uns 30 a 40 metros, mais ou menos a distância, tá? Então eu vou tá testando aqui. Já tá pareado, vou dar um play aqui, ó. Tá tocando já aqui nele. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou tentar chegar aqui próximo aqui, ó, pra ver se vocês escutam, ó, aqui ele tá tocando, ó, e tá saindo o sonzinho aí, ó, tá direto por ele. Aí o que que eu vou fazer pra testar aqui, pra mostrar pra vocês a distância que ele pega? Vou deixar o celular aqui com a minha esposa aqui, que ela tá filmando. E ele tá tocando aí, ela vai colocar aí do ladinho aí da tela do celular aí. E eu vou colocar ele aqui e vou chegar até lá mais longe, até mais distante. Vou chegar nos 10 metros e vou passar um pouquinho mais e vou fazer isso aqui, ó. Se vocês verem aqui na tela do celular, deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Prontinho, tá ali, ó. Na hora que eu pressionar aqui, ó, eu vou pressionar aqui o botão, vocês vão ver que vai pular a música, tá vendo, ó. Tá pulando, ó. Eu tô pressionando aqui, ó, ó. Quando eu pressiono, ele vai pulando a música. E é isso que eu vou fazer lá de distante, lá de mais longe. Eu vou fazer esse movimento aqui de pressionar, pra vocês verem que vai tá funcionando, tá. Então pra você ter uma noção de distância que esse bichinho aqui consegue ficar do celular no Bluetooth, beleza. Então eu vou colocar ele aqui e vou me afastar, vou até mais lá longe. Aqui eu já passei quase uns 10 metros e vou mais agora. Agora eu vou pressionar aqui o botão, pra vocês verem, ó. Isso é só pra ter uma noção, tá. Vou voltar aí. Ó, tô escutando esse vídeo só. Vou pressionar de novo, pra vocês verem que tá mudando. Beleza, então, pessoal. Então vocês viram aí que ele funciona, né, que ele tá funcionando beleza. Que ele deu essa distância, né, que deu mais até do que ele disse, que é 10 metros. Deu bem mais. E então tá super aprovado. Eu achei muito interessante. A única coisa que eu achei ruim nele, só é que como eu falei lá no... Como eu falei na abertura aí do vídeo, é essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha que fica pendurando e batendo aqui, ó. Mas aí tem aquela presilhazinha que você pode colocar e prender ela na gola da sua camisa aí. Pra ficar mais fácil, pra ficar melhor pra você, tá. Quando você estiver fazendo corrida ou caminhada, fica bem melhor, né. Então, galera, eu ia fazer esse vídeo também, pessoal, com um microfone externo. Pra vocês escutarem lá de longe como é que ficava. Mas aí quando eu cheguei aqui, meu microfone tava descarregado, então não deu. Mas espero que vocês possam ter sanado um pouco da dúvida sobre esse fonezinho aqui. Que, na minha opinião, é muito bom. O custo-benefício dele é altíssimo, porque ele... Aliás, é baixo, né, o custo-benefício. Porque ele é barato e tem essa função aí de mais de 10 metros de distância, tá. E também ele não incomoda muito. Como eu falei, ele é um material mais resistente, mais duro. Mas não incomoda muito aqui no ouvido, não. Você pode colocar aqui de boa. Deixa eu tentar mostrar aqui mais ou menos assim. Você conecta ele aqui, ó. Funciona de boa. Ele não cai fácil. Você pode fazer seus exercícios, suas caminhadas, tudo de belezinha. Que ele não vai desconectar da sua orelha. Não vai sair da sua orelha facilmente, beleza? Bem, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo meio unboxing, meio review desse aparelhozinho, desse fone Bluetooth. E, como eu disse, realmente me surpreendeu por questão do preço dele. E até um pouco da qualidade do material que ele é feito, da durabilidade dele, beleza? O link para a compra desse fone aqui vai estar aqui na descrição do vídeo, tá. É só você descer aqui também embaixo. Vai ter o link lá onde eu comprei ele. Então é isso aí, galera. No mais, ainda te peço e te convido você a se inscrever também, a me seguir, aliás, lá no meu Instagram, beleza? Então se você gostou aí do vídeo, já deixa o seu gostei, caso você ainda não tenha deixado. E se ainda não for inscrito, te convido mais uma vez você a se inscrever aqui no nosso canal. Para isso é só rolar aqui a telinha aqui, ó. E lá embaixo, clicar no botãozinho inscrever-se, beleza? Então é isso aí, galera. Esse é o primeiro vídeo de 2019. Espero que vocês tenham gostado. E vou ficando por aqui. Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Fui! Fiquem todos com Deus. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri